Caraca, eu não consigo ganhar nunca, mano. Pô, não tem ninguém pra jogar também, ninguém... Pô, tô estressado nesse jogo já, mano. Ah, jogador, pega a visão. Dá licencinha, dá licencinha, sai daí, sai daí. Então, rapaziada, pega a visão, mano. E se você não quer ser um pango igual esse menor aqui, mano, para o seguinte, primeiro ligue a descrição, tem o Discord do P7Guard, tá ligado? Lá tem várias pessoas pra vocês jogarem, tá ligado? E vocês sabem que quando tem amigo pra jogar, é muito mais fácil de upar patente e também fica mil vezes mais divertido, né, Menosado? E além disso, Menosado, tem mix. Vocês têm a oportunidade de falar com o P7Guard, com a Klinguiça, tem caos exclusivos pra gente lá, tá ligado? Caos exclusivos que você pode criar, tá ligado? Se você quiser entender melhor, vai no chat, seja membro e se informa, beleza, Menosado? Manos, o Discord do P7Guard, o P7Guard Family, veio pra reformular o cenário de Snowflip 2, já é? Então, entra lá, dê uma chance pra nós, já é? Com isso, Discord e tamo junto, Menosado, só vamos. Jogador, vê se não passa mais essa vergonha, já é? Bora, bora. Boa, Menosado, isso. Rapaziada aqui é boa, hein? Que isso? O P pra legend. Tô aqui na atualização nova, né, rapaziada? Vamos ver o que tem de novo aqui, hein? Meu Deus! Novos adesivos! Uau! Vamos ver, rapaziada, analisar, hein? Maneiro, mais ou menos. Isso aqui é a minha opinião, né? Vou jogar a minha opinião na cara de você. Caraca, muito brabo! Mano, eu adoro esses adesivos holográficos só assim, mano. Esse é bolado, esse é bolado. Esse aqui eu vou comprar pra valorizar. Pronto, falei. Bolado! Tubarão, te amo. Falcão, te amo. Legalzinho, mas não vai combinar muito com quase nenhuma skin, né? Uou! What? 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 Caraca, muito brabo. Olha isso aqui, o holográfico. Mano, eu acho isso aqui muito bonito, mano. Olha. Mano. Mano. Mano, hein. Mano. Mano. Pra caraca, tá, filho? Agora, esse douradão Rapaziada, sempre falo pra geral Sempre, sempre, sempre Já é, pô, praxe Tudo que é dourado varoliza Tudo que é dourado varoliza Então escuta qual quem quer Quem não quer, não escuta Já, a verdade é essa Bora ver o que tem de mais aqui Tem o passe de cima Que é o passe grátis E o passe gold pass Vamos ver quanto que tá custando 40 merrel E o, ah, p7, vale a pena? Eu sempre falo uma coisa só, rapaziada Meu papo não tem curva Não gasta dinheiro custando euros Acho que não vale a pena Ah, eu, mas eu quero Aí tu gasta Mas se for perguntar pra mim Qual a minha opinião Você compraria? Nunca comprei Não compraria E é isso aí Ah, quero comprar Aí compra Pra mim não vale a pena, beleza? É isso Vamos ver o que tem aqui, ó Ó, que vai comprar Medalha? Isso aqui é medalha ou é medalha, né? Bad Pra quem fez ZNA um ano e meio, né? É complicado Medalha do passe muito bonita A medalha pelo menos é muito gatinha, tá ligado? Maneirona mesmo Super Vou até falar Vou deixar na minha mente o que passou na cabeça aqui Que loucura Maneirinha As paradas a gente já viu Agora vamos para a skin Começando com essa Essa Eagle que parece muito Mas que já tem Que é bem baratinha Bem, legalzinha, tá ligado? Mas eu não comprei a Aira não Mas legalzinha Vai ser baratinha ela, provavelmente Essa Famas também Vai ser barata Agora essa Essa P250 começou a brincar maneiro, tá? Minha P250 Favorita é neon Essa aqui é muito linda, mano Adoro coisa colorida Rosa Pra quem já tá ligado Meu cabelo era rosa, pá Muito, muito bonito Essa aqui eu adorei Bom, essa arma aqui é inútil Nem vou ficar dando atenção Essa arma aqui também é meio inútil Mas a skin tá muito legal E a mais cara A mais cara não A mais rara que é a Arcane Essa A KR12 Pô, rapaziada Não, papo reto Comenta no chat aí Vocês acham essa skin bonita Ao ponto de ser Arcane A parada mais pá do jogo? Caraca, eu achei muito normalzinha, mano Só eu achei isso, rapaziada? Qual o opinimento de vocês De relação a essa skin aqui? Fala comigo Arcane Arcane é tipo a Catastory Hunter, tá ligado? Pô, papo reto Se fosse a P250 Entendia Essa aqui é a skin Arcane, pá Agora essa A KR12 Que isso, cara Arcane, loucura Perderam a vida Forçaram, forçaram Bora, hein Spray Que merda é essa? Parece até caixa de boneco, filho Comprar uma LOL ali Na Americanas Ah Me poupe, né, jogador Grafite Isso aqui pula, né Me poupe, né, jogador Agora outro grafite aqui Ai, eu gosto de dar o Pô, jogador Me poupe, né Me poupe, né Isso aqui é legalzinho Ah, eu gosto de dar o olho do Ah, me poupe, né, Zé Zumbi Zone, né Legalzinho E o Infected Legalzinho Uma merda Vamos pro próximo Charme Charme, pra quem não sabe É brinco, tá ligado? Brinco da arma Vamos começar com esse aqui Horrível Horroroso Eu sou assim, rapaziada Eu olho Gostei e não gostei Gostei e gostei, tá ligado? Eu sou uma pessoa decidida Horrível Maneiro Horrível Legalzinho Só esse aqui que eu achei Mais daorinha, tá ligado? Mas o brinco Eu já falei pra vocês Várias vezes É algo meio inútil Preferia que nem tivesse no jogo Mas é pra eles ganharem dinheiro Né, se aí não tem jeito Então Dane-se também Não quero saber disso aqui Ah, não sei o que Caixinha, né Aquelas coisas normal Não tem mais nada É só isso Até o fim do bagulho Não é possível Não é possível, não Não é possível Opa Nossa, mas Vou te falar Já vi passe ruim Mas esse passe aqui Meu passe Só que eu não sou muito De ficar olhando pra passe Mas esse passe Mas bora lá, né Rapaziada As luvas, pelo menos Algo que salvou, né Tá ligado? Pelo menos pra quem guarda skin Essas coisas lindas As luvas estão bem bonitas Tá ligado? Eu vi algumas Num vídeo antes de começar a live Tá bem bonita mesmo Tá ligado? E tipo assim Eu vou até mostrar aqui No jogo As luvas do game Eu sempre falei pra você Rapaziada As luvas do jogo Eu acho muito feia Tá ligado? Opinião minha Ai, P7 Você é maluco? Opinião minha, filho Eu acho as luvas feias Tá ligado? Acho que eu acho mais da hora Essa daqui Que é a que eu tenho Que pra mim é a mais da hora que tem E a mais barata também Essa aqui é legal Tá ligado? Essa aqui é maneirona também E Deixa eu ver se eu acho mais alguma legal Essa daqui é legalzinha também Tá ligado? Tipo assim É feia Mas só que Dependendo da faca que você tem Tem aquela faca que é tipo um tigre Fica legal De resto ela é horrível Então eu acho as luvas do jogo Bem feia Tá ligado? Então tipo Essas luvas daqui Em comparação às que já tem no jogo São bem bonitas na minha opinião Tá ligado? Teria A maioria Vamos ver Legalzinha Vamos dar aquela opinião de cara Que só eu sei Feia Maneira Bolada Essa aqui é muito pica Papo reto Essa aqui combinaria com a Tressori Hunt Tá ligado? Com aqueles detalhes Azul Imagina botar Já imaginei o kitzão Bolado Bolado Filho Fóssil Muito brabo É legalzinho Legalzinho Não é de se jogar fora não Bem melhor do que a que já tinha Tá ligado? Mas também né Aquela coisa linda né Nossa cachorro Olha isso aqui Coisa linda Bebê E você Essa aqui tá linda Essa aqui não tem como negar Tropar O que vocês acharam rapaziada? Fala pra mim O que vocês acharam dessas luvas? Ainda não dá pra vender as facas Do negócio antigo? Não sei Não sei Vou saber depois só E por último Essa daqui também Que tá bem bonita Bem bonita a minha Bem tipo assim Eu gosto de coisas assim também Simples Mas com detalhezinho Que pô Dá todo o charme Tá ligado? Essa pontinha de fogo Pô muito bolado Isso aqui Quem teve essa ideia aqui É gênio Tá ligado? Tudo pretinha Básico Pô nice shot Caveira Isso aqui pra quem não sabe É contando os dias Tá ligado? Não contando as kills Tá ligado? Tipo isso aqui Batei cinco caras E não sei o que E porra Pô muito bonita Muito bonita mesmo Papo reto Então esse foi o passe De Halloween 27 dias pra você completar o passe Tá ligado? Ah tem mais coisa? Ih caraca Nem sabia que tinha isso aqui Mano Ah então tu pode pegar Medalha de prato Se tu alcançar esse nível Aí deve ter medalha de ouro Entendi pô Será que tem mais alguma coisa aqui? Vai ser tudo a mesma coisa repetida né? Aí chega no final Luva Aí tem mais Ahn Tá Agora entendi pô Caraca Medalha de ouro Bonito Bonito Porém aquelas coisas né Menos Isso aqui é muito É muito Específico Tá ligado? É só pra pessoa que se importa demais Mesmo Porque mano Eu não teria Caraca Elite gold É Eu não teria nenhuma paciência Pra fazer as missões Tá ligado? Eu também não tenho dinheiro Pra comprar tudo igual malu Platina Caraca Mas é muita coisa Pra 27 dias só rapaziada É muita coisa Eu nunca teria essa paciência Pô Eu bato palma Pra quem tem paciência Olha isso aqui Olha quantos níveis Tamo no nível 151 Diamante Pô Esse diamante roxo aqui Sai mesmo Diamante roxo Tá mais pra um rubi Sei lá Como é que é aquela Aquela parada roxa Safira Sei lá Enfim Diamante roxo Não tem jeito Bonito né Mas isso aqui Pô A pessoa tem que ligar muito Pra isso mesmo Tá ligado? 180 níveis Coisa que eu não Ligo então Esse foi o passe Bonito as medalhas As lubas também Achei bonita Uma coisa ou outra Achei bonita O resto eu achei bem feinho Tá ligado? Essa é a opinião do homem Claro e objetivo E é nóis Nem sei se eu vou postar Esse vídeo né Mas Ficando que já vem A novinha Querendo jogar Nóis Sobe pra mente Suas amiguinhas Lascam e sugam Malinha no copo dela Tô muito enjoado A novinha Querendo entrar no meu carro Mano Tá ligado? Eu sou jogado Caro Pé M Safado Eu logo Encaro